Os primeiros momentos da Nina aqui em casa Botamos essa gatinha hoje, por dois meses Aqui aliada toda coruja Babando o gato A gatinha ainda toda estranhando Descei para as janelas Só que eu comecei a filmar, ela não faz nada engraçadinho Ela dá maior valor Ei, não faz isso com ela não Com o seu cangote dela, ela dá maior valor Pelo que eu gostei desse instante Olha aí a carinha dela Só se carinha azul